Tô brincando hoje o sol, pescador em um bar, em um banho de sol Não dá pra ver ela Um pensamento tão rico quanto o céu, imagina o carro com o papel E o baracado mais voltar, contendo tudo aqui, e o banho de sol Sim, bau, ai, meu Deus, tô pensando na Sim, bau, ai, meu Deus, que ele vai me voltar Sim, bau, ai, meu Deus, tô pensando na Sim, bau, ai, meu Deus, que ele vai me voltar Quanto tempo leva pra entender, que uma flor tem que irá nascer É só flor brilhando a luz do sol, pescador em um bar, em um banho de sol Sim, bau, ai, meu Deus, que ele vai me voltar Sim, bau, ai, meu Deus, que ele vai me voltar Sim, bau, ai, meu Deus, que ele vai me voltar Sim, bau, ai, meu Deus, que ele vai me voltar Poder, prazer, 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 viver um ano em segundos Não há chance, eu sei, será E cantar com o livro, e falar sobre verdade Quando mentir, eu preciso, poder falar até lá Simbala é o meu, soube, jovem, 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 Eu não sei se você não quer, mas eu não sei se você não quer, mas eu não sei se você não quer. Obrigado.